Bem-vindos, nerdinhos, até tudo, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, saiu um vídeo vazado no Twitter do que promete ser um preview do nosso querido Black Ops Cold War, né, o jogo pela Treyarch aí que vai herdar o Warzone, então vamos checar esse vídeo aqui, vamos ver o que ele tem de interessante, o que tem de diferente e o que tem de semelhante em relação às versões novas e às versões antigas. Aqui a gente pode ver um pouquinho das vantagens, não dá pra ler muito bem, temos algumas armas, uma é a AK-47U, a outra é uma escopeta tipo a SPAS-12, tinha alguma coisa aqui no começo também, ele mudando, a gente não consegue ver exatamente, agora foi selecionado, a gente vê um mapa com uma piscina tipo um hotel, parece bastante com um mapa de Rainbow Six na real, né, e tem muita gente falando que esse jogo tá igualzinho o Black Ops 4. Igualzinho o Black Ops 4, né, tem as mesmas, as mesmas tarjas pretas aqui, né, de missões secretas que a gente viu aí no evento do Warzone, e vocês vão ver, inclusive, as armas parecem futuristas demais, o HUD parece futurista demais, as barras de vida em cima dos personagens igualzinho, são iguaizinhas as barras de vida do Black Ops, os hitmarks, os sons, então, o que a comunidade tem notado e tem postado nas redes sociais é que parece um re-skin do jogo Black Ops 4, né, um reaproveitamento do jogo Black Ops 4, o que é bastante entendível, né, se você considerar que grande parte do jogo foi feito sob a restrição, né, da pandemia, sob quarentena, sob reclusão social, então, os desenvolvedores não foram capazes de fazer as reuniões, não foram capazes de se reunir nos estúdios, é estranho, causa estranheza, porque a Guerra Fria foi um período que durou desde o fim da Segunda Guerra Mundial até 1991, quando a União Soviética deixou de existir, então, a expectativa é que fosse um ambiente um pouco mais antigo, né, que não fosse uma guerra moderna, o que, o que é, na verdade, a especialidade do Modern Warfare, né, Modern Warfare trata de guerra moderna, o Cold War deveria tratar de um tempo com equipamentos um pouco mais antigos, mais clássicos, né, sem tanta tecnologia, sem tanta mira laser, essas coisas, mas não é exatamente o que a gente tá vendo aqui, a gente tá vendo um round de Search and Destroy, se não me engano tem outro modo também, na verdade, eu fui dito que esse clipe mostrava um novo modo de multiplayer, tá, tem aqui um ponto A, um ponto B, parece bastante com o Search and Destroy, talvez, talvez na sequência do clipe, não, é isso, são dois minutinhos, são dois minutinhos, aparentemente é um Search and Destroy, né, ali é mostrado no loadout inicial algumas granadas, tá, tem duas imagens de granada aqui, tem uma outra coisa que não dá pra gente saber direitinho, não dá pra ler qualquer coisa das vantagens, aqui tem um baralho de carta, aparentemente, e nós temos aqui uns loadouts, tá, é, granadeiro, suporte, etc, enfim, é claro que ainda faltam aí um mês, um mês e meio pro lançamento, né, todo jogo hoje em dia a gente sabe que vem um pouco bugadinho, depois a empresa vai, vai limando, né, as arestas, vai dando aquela consertada, mas provavelmente esse gameplay, se for mesmo do Black Ops Cold War, pode ser muito próximo do que a gente vai ver no jogo final. Esse modo é o VIP Escort, tá, VIP Escort, então você tem ali um refém, vamos dizer assim, que você tem que proteger até um ponto X, provavelmente, né, VIP Escort faz todo o sentido. Bom, nós ainda não sabemos como esse COD vai interagir com o Warzone, a Activision falou pra gente que o Warzone tende a ser um jogo em separado, que vai ter as suas amarras, que vai ter as suas ligações com os CODs conforme eles forem saindo, e aí eu pergunto a vocês o que vocês acharam aqui desse preview, desse vazamento, nos comentários, se esse é mesmo o Call of Duty Cold War, ou sei lá, um preview, né, não dá pra saber, tem muita coisa vazada na internet, muita coisa que realmente faz sentido, né, e que parece ser realmente do jogo, muita coisa que às vezes é boato e especulação demais, mas isso aqui parece muito, muito com o revampzinho do Black Ops 4, e se for isso, né, parece, parece que é algo realmente possível, algo que realmente faz sentido, levando em consideração o cenário atual de pandemia, e os jogos da Treyarch, né, isso aqui é a cara da Treyarch, então deixe nos comentários aí o que você acha, o que você viu nesse trailer que te chamou a atenção, se você gostou ou não gostou, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, lives todos os dias em twitch.tv.jog.com.ogro, um beijo do Ogro, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho